O som na casa, o som na gente O som na rua, o som no ambiente Relógio, telefone, buzina, campainha Voz de mãe, voz de pai, voz de tia, bem velhinha Cachorro, gato, criança, gritaria Liquidificador, cargalhato de alegria O som na casa, o som na gente O som na rua, o som no ambiente O som na casa, o som na gente O som na rua, o som no ambiente Poco, prato, panela, celular Funk na favela, aniversário no outro andar Copo, TV, fritura na cozinha Chuveiro, secador e a descarga da vizinha O som na casa, o som da gente O som na rua, o som no ambiente O som na casa, o som da gente O som na rua, o som no ambiente O som na casa, o som na gente O som na rua, o som no ambiente Relógio, telefone, buzina, campainha Voz de mãe, voz de pai, voz de tia, bem velhinha Cachorro, gato, criança, gritaria Liquidificador, cargalhada de alegria O som na casa, o som na gente O som na rua, o som no ambiente O som na casa, o som na gente O som na rua, o som no ambiente Ronco, prato, panela, celular Funk na favela, aniversário no outro andar Copo, TV, fritura na cozinha Chuveiro, secador e a descarga da vizinha O som na casa, o som na rua, o som na rua, o som na rua, o som na rua